De acordo com testemunhas, um celta que subia pela rua Romeu Lauro Verlo teria furado o sinal vermelho do semáforo instalado no cruzamento do binário com a rua União da Vitória. A infração o fez ir de encontro a uma maroque que trafegava sentido à policlínica, e o impacto fez com que a caminhonete fosse projetada contra um fusca que seguia sentido ao bairro Vila Nova. Apesar dos danos causados nos veículos, os prejuízos ficaram restritos à esfera material, mas como o trânsito estava movimentado no início da tarde, foi preciso acionar o DBTRAN para controlá-lo. Policiais militares também foram informados da situação, e uma equipe foi enviada para registrá-la.